Elenita, já que você tocou no assunto gordinhas do Brasil, você o tempo inteiro ali dentro, ali inclusive em alguma discussão, falou, ah, você é complexada e você falou, tá me chamando de gordo? Você se acha gordinha, você é complexada com isso? Alemão, eu me acho muito gostosa. E por que você demonstrava tanto ali, não é satisfeita com o seu corpo? Foi uma das minhas maiores surpresas quando eu saí, as pessoas me perguntando, mas você, você é complexada? E assim, eu fiquei espantada, porque qualquer pessoa que já tenha me visto tocar numa festa de DJ, você tá convidadíssimo pra ir me ver tocando, vai ver que eu arraso quando eu tô nas picapes. Ah, tá namorando? É, não vai apoiando assim, né? Não tem chance comigo não. Ah, nem você comigo, meu bem.